Eu vou dar a palavra o Sr. Presidente da Administração da Deputada da APE, o Sr. Luís Caso. Sr. Presidente da República, o Sr. Deputado Ariebal Camargo Silva, e os candidatos, minhas senhoras e minhas senhoras. A consumidora e o Conselho de Administração da APSA e o Suporte de Colaboradores recebem nas instalações do Deputado da Ameida a visita do mais alto da Estrada da Nação. V. Exª teve o desejo de, enquanto Primeiro-Ministro, inaugurar as instalações da nossa Sede. Então, para cá, por crescer em sítio significativo. Manda à modéstia que desferimos o orgulho que sentimos por participarmos da construção de um corpo novo. Um projeto, iniciado há cerca de 10 anos, que consiste em implantação de uma grande plataforma logística e industrial destinada a servir a região centro, mas potenciando também o envolvimento do seu interno ano à região de Castelo Anilão. Como resultante direto de um vicioso programa de investimentos estruturais em curso, deportável ter registrado, nos anos mais recentes, um elevado índice de crescimento. Esse programa de investimentos, que se cifra em 280 milhões de euros, permite-nos salientar o ramal de carro criado em relação à linha do Norte e a construção da plataforma multimodal do Brasil. Tratando-se um porto-mar mais forte do que vai dar momento, de São Andamia e de São Porto de Seco, do tecido empresarial associado às aldeias e répteas e lógico, o ramal vergonhário tem que ir especial significado, passando os empresários espanhóis e os operadores logísticos da região centro-cultural, a dispor de um meio de transporte mais eficiente, mais rentável, mais amicomplente. Para além de muitas dezenas de milhares de caminhões que já começámos a retirar das dadas de portugueses, tal infraestrutura potencia também a captação de vários milhões de euros. Obra financiada há mais de duas décadas. Iniciada em 2007 e inaugurada em março deste ano, representa o investimento de um alto de 72 milhões de euros, tendo mobilizado perto de 200 empresas e mais de 1.000 investidores. Com uma ligação fotoviaria rápida e desconscionada, através da A25, a Eixo Europeu, a E80, e a nova ligação ferroviária, o Porto de Aveiro é agora o porto mais próximo da região de Castelaneda. A fluidez destes acessos torna o Porto de Aveiro um importante no desenvolvimento de transporte barífago por dilucência e impulsionador da compatibilização das autoridades barífugas europeias. A Plataforma Rússima da Autogacia, inaugurada em febrero de 2009, integra à rede nacional Plataformas Logísticas, representa outro investimento cultural para o nome agregamento da atividade do nosso porto. Percebimos um furto longo quando listamos mais uma série de investimentos concretizados. Por exemplo, a construção do terminal especializado para a alimentação de animais sólidos. Por exemplo, a construção do terminal especializado para a alimentação de animais saídos, o Parque Logístico de 1960, ou a construção da via desinfluído cultural. Percebimos um burro de novo quando olhamos para os frutos da política em boa hora encenada de sólidas de parcerias com empresários privados. Por exemplo, o Parque de Armazenagem e Unidade de Produção de Biocombustíveis, o Parque da Caixa de Comustíveis, e o Parque de Armazenagem e Unidade de Minas Gerais. o Parque de Armazenagem e Unidade de Inglaterra, o Parque de Armazenagem e Unidade de Comunidade de Unidade de Porto. E, quando olhamos para as estatísticas, consta-te a crescer um acordo de novo, já de uma certeza. Índice de cimento afundado nos 40% em 2010. O Cifre recorde de mobilização de bucredias. São sinais sustentados de que tal política de investimentos está a dar os seus lucros. Parabéns à região, Parabéns do país. Permito-me um breve parêntese. Como vossa assistência sabe, temos a nosso cargo também a administração do Porto da Vigas da Foz. Também aí estamos a crescer de cerca de 40%. E é um Porto que, desde o momento, tem um forte de investimentos nas obras das obras. E muito desse crescimento, tal como é haver, assustado nas exportações. E um dos principais alavancos desse investimento é um projeto que vossa assistência, assim, que tem tido ao novo, que é um projeto da CELB e que ele já está assolutado no Porto e que tem tido uma forte ajuda para as pessoas assolutas. Nesta vossa assistência, sobre a República, como economista deputado de Pereta, o conforto que sentimos quando investimos em investimentos abultados já não foram desejados. Conforto que, no entanto, não nos interpense, antes reforça a nossa atividade de vontade de prosseguirmos neste acento de progresso público. A maioria das sociedades perigos do Porto de Aveiro, concorda-se que disse que se interessa uma obra ao Estado em 32 milhões de euros com o recurso público internacional a desilusar ao emprego, estando prevista a entrada e exploração dos novos fundos da zona da próxima em São de Mar, de Aveiro, em final de 2011. O prolongamento de uma morte em 200 méritos concretizar-se-á no ano de seguida. do porto de Aveiro, não é só uma obra, vivo de novo. É preciso olharmos o dia depois da manhã. É preciso investirmos hoje nos fundamentais que nos farão continuar a desenvolver o país nesse dia. é por isso que provergemos a nossa relação com a Universidade de Aveiro. Uma relação em que a investigação e o desenvolvimento anda de mãos dadas com a aplicação prática no corpo. desde a pretende do desenvolvimento de novas abordagens logísticas, passando pelo apoio que temos fornecido a um vasto conjunto de projetos e investigações, até à parceria que iremos institucionalizar amanhã na escritura da construção do Parque da Ciência e da Inovação. Estamos grátis à Universidade de Aveiro pelo reconhecimento do nosso corpo que constitui uma das referências para o desenvolvimento da região. Sendo que do progresso que é trabalhado em conjunto ao mundo dos principais de encontros, no outro caso do nosso parceiro do Paulo Químico de Sérgio. Sempre identificámos que a cooperação aumentaria o potencial de desenvolvimento. Hoje, é com a grave que verificamos a assistida do Porto da Aveiro condição necessária para as oportunidades recentes investimentos realizados em condições. Finalmente, com a palavra, para o olhar mais além, refiro-me à internacionalização do Porto e dos seus parceiros, conforme o desenvolvimento da género do Porto da Aveiro, e com a rede pelas reformas logísticas de Castelo-Lilhão, é tempo de olharmos também para outros continentes. E é com mais a intenção que estamos a desenvolver parcerias, pelo âmbito da Associação de Portos de Portugal, com outros portos a seguir ao tempo. Vamos estar já esta semana a apresentação de um projeto da Associação de Porto da Aveiro, de São Paulo, de São Paulo e de São Paulo, para encontrarmos sempre um conjunto de canais de comunicação logística entre os nossos países e os nossos clientes. É este que poderia ter dado o novo Porto da Aveiro, de crescimento completo, por ter respeitado às agências de comunicação e sobrecarregado de vossa extensão. Se firme ao horário, confessava-me ao lado que metade da sua alma era feita por si. Pois é, pela mesma inquietação e nostalgia que há no vasto amor da Marecheia, que não tem nenhum bem que se desfecho. Inspirando-se da boa crise, iríamos a concluir que nos sentimos reconfortados pela Marecheia de instrumentos realizados a colocar bem. Também pelo seu elevado e o outro produzido. Mas acompanharemos sempre, Sofia, em satisfação com a professora da nossa firme vontade e-nos mais alegre, para o bem da região do país dos portugueses.